Olá galera, estou de volta com Forza 5 e o carro que eu vou trazer para vocês dessa vez é a BMW Série 1 M Coupé Galera, quando eu vi esse design disponível eu falei, eu tenho que trazer para o canal Olha só que carro lindo, eu só vi esse design do GTA V somente nesse carro, procurei outros, não consegui achar Mas ficou muito lindo, eu esqueci o nome do cara que fez, eu copiei, obviamente não fui eu que fiz Mas esse carro ficou muito lindo, eu estou aqui no circuito de Silverstone O circuito full de Silverstone para fazer a corrida para vocês, são apenas duas voltas, vou correr somente com esse carro nesse vídeo Mas é um belíssimo carro, ficou lindo, ficou maneiro pra caramba, ficou muito louco, ficou da hora Espero que vocês gostem desse carro, se gostou desse design, avalia, deixe um comentário aí embaixo E vamos aí, vamos correr logo, eu já estou ansioso para correr com esse carro Esse design ficou muito, muito da hora, muito mesmo Vamos embora, vamos correr, a corrida vai começar aqui 2, 1, vai, vambora Lembrando a todos que eu jogo no modo invencível Então vai ser difícil pra caramba, porque eu já estou vendo um Ford GT aqui Não é a mesma categoria que o meu carro não, hein, velho Mas está certo que eu coloquei qualquer, então o jogo aleatoriamente escolhe as categorias semelhantes com as do meu carro Então deve estar certo Vamos frear aqui Dei uma praticada no Forza nesses final de semana, nos últimos dias aí que eu não trouxe nenhum vídeo pro canal Pra ter uma gameplay mais fluente, mais bonita, né Ota! Lembrando a todos vocês que eu não vou usar mais o Y pra retroceder aqui nos vídeos Eu vou apenas jogar, se bater, danificar o carro, vou terminar a corrida desse jeito Que é assim que aprende a jogar, né Vamos dizer assim Lembrando a todos também que eu não sou muito fã desse circuito aqui de Silverstone É um circuito que eu não domino muito Mas é um circuito legal Mas eu não consigo dominar Gosto muito dele e pratico ele direto pra ver se eu consigo fazer essas curvas aqui certo Mas toda vez é uma dificuldade Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo ganhar desses caras Que também não é tão difícil assim O modo invencível não é tão invencível assim Depois que você dá uma praticada fica mais fácil Tem um suicida do Travatar aqui atrás Batendo no meu carro Estragando o carro do GTA Que não é do GTA, tá gente? É só o design Mas provavelmente tem esse carro no GTA Parecido, né Bom Tô em segundo Primeiro tá logo aí na frente Acho que eu vou conseguir passar ele Não sei Se nessa volta Acho bem provável que na próxima E se eu não tomar uma ultrapassagem aqui Agora aqui eu vou tomar Olha o DBS me passou Esse aqui eu vou dar o troco nele agora Ele não sabe fazer essa curva não Boa Boa ultrapassagem Vamos fazer essa curva aqui Essa curva aqui é legal de fazer Essa aqui eu gosto Boa Tô chegando no cara ali Vamos ver se eu vou chegar pra passar ele agora Completei a primeira volta Agora estou na última Segunda volta Não freia tanto assim não Caramba Bom, agora eu te passei Eita Passei não Eita Passei agora Outra passagem Uma passagem bonita Lembrando a todos que a maioria dos circuitos de Forza Eu conheço eles por jogar Fórmula 1 Que a maioria é circuito da Fórmula 1 Circuito que existe de verdade Provavelmente todos existem de verdade Acho que a Microsoft não inventou nenhum Mas esses circuitos assim Eu praticamente conheço todos Somente esse que eu não domino Bem, né Como eu disse pra vocês Mas até que eu tô indo bem nesse circuito aqui Não bati Não fiz nem uma barbeiragem Mas eu sou igual o juiz de futebol Você não pode Elogiar antes de acabar o jogo É a mesma coisa Não pode elogiar antes de acabar a corrida Tem que acabar a corrida primeiro Pra depois falar que eu corri bem Caraca, o cara tá aqui Que ainda não vem passar Não vai passar não Vai passar não Vou terminar essa corrida aqui em primeiro Queira você ou não Aqui é corinthia, rapá Boa, boa curva Isso, mais uma curva aqui Chegando no final da corrida Acho que eu vou ganhar Que eu peguei uma distância legal do cara Deixa eu mostrar pra vocês o design do carro de novo Como que ficou muito massa Ficou muito louco Muito massa Parece a Calda de Aleite falando Boa curva Boa curva Deixa eu voltar pra minha câmera Que eu gosto Tá chegando ao fim Essa curva aqui Que eu gosto de fazer Provavelmente eu não vou errar É uma curva muito legal de se fazer Boa, boa curva Só falta só mais uma É, agora eu posso dizer Que eu corri muito agora Nesse vídeo aqui Que eu vou ganhar a corrida Ganhei com uma certa vantagem aí A corrida acabou Corri bem Esse carro ficou muito bonito Ficou muito bonito mesmo Espero que vocês tenham gostado E galera Eu vou ficando por aqui Se possível Dê um like Adiciona os favoritos Que dessa forma Vocês me lembrem muito A divulgação do vídeo E do canal Espero que vocês tenham gostado Do design do GTA V Provavelmente vocês gostaram E muito Galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou